O que é a experiência de viver ao DOR? Nossos pitifus. Brincadeira com a cor do ano da Pantone. Não é de comer, não é de comer. Não é de comer, mas a mesa está posta. A mesa está posta e está linda, né? Linda, linda, linda. E o gostoso é ver todos esses complementos que a Tisele também tem, além de toda essa linha maravilhosa de imobiliário. Sim, sim. Essas cadeiras são incríveis. Ela é uma cadeira que a gente vende bastante para a área interna também, não só para a área externa, porque ela tem essa característica mais de cadeira de jantar. Ela é uma cadeira que serve para ficar ao ar livre, mas essa corda em fita, ela dá uma sofisticação e aí a gente acaba utilizando muito ela para dentro dos ambientes também. Aliás, eu acho que no projeto da Dina Fita... Isso, isso mesmo. Que era um tom de verde e usado em dó novamente, né? Isso, exatamente. Um ambiente interno. E as banquetas da churrasqueira também compondo, fazendo o mesmo modelo. Era o mesmo modelo da banqueta, era o modelo da cadeira. Então, você pode utilizar ela de várias maneiras. Agora, eu adorei a composição que nós temos aqui, né? Das cores. Com essa mesa, com as cores, com o aparador. Esse conjunto todo fica muito, muito, muito legal. Ficou muito harmônico, né? E harmonioso. E a gente não sabia, quando a gente fez o pedido dessa mesa, desse showroom, a gente não sabia que a Pantone ia lançar essa cor como cor do ano. Sintonia, né? Você vê. E aí, quando chegou, né? Depois eu falei, gente, essa cor é a cor que a gente pediu naquela mesa. Mas aí, realmente, foi, né? Foi bem assertivo, assim. Muito legal. Porque é uma cor que está super em alta, está se usando muito. Fica leve, fica sofisticado, né? Você vê, ela dá essa sofisticação, né? Misturada com a madeira clara também, para ficar tudo uma coisa mais harmônica. Então, ela compôs super bem aqui. Para essa madeira, uma pergunta que provavelmente outras pessoas iriam fazer. Assim como a gente tem aqueles três tons de madeira, para essa mesa e o aparador também. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa, é. Para ser os três tons. Isso, aqui a gente está na madeira clara, tá? Então, ela está com acabamento claro. Aí, a gente tem o médio e o escuro, que a gente mostrou agora há pouco. Eu vou fazer uma coisa, peraí. Só para o pessoal entender, vai. A diferença de tudo. É a mesma madeira. Aliás, eu desenho a mesma madeira, né? Isso. Por isso que eu peguei para você ver. Mas aqui está na padronagem da cor escura. Esse é o tom mais alto, mais escuro. Esse é o mais alto, mais escuro. Esse é o mais claro. Só para você entender, realmente... Vou pegar o médio também. Já que a gente está fazendo essa brincadeira, a gente brinca de verdade. Os três tons... Isso. Três tons... Para mostrar. O que a gente tem. Isso. O mais escuro, o médio e o mais claro. Isso, isso. E lembrando que a madeira, ela tem a variação natural dela, né? Então, aqui a gente sempre vai ter uma madeira mais clara, uma madeira mais escura, dentro da mesma peça. Porque é a natureza. É a variação da tonalidade. Aí a peça natural, é a peça natural mesmo. Sim, sim. O acabamento que é dado é o mesmo. Porém, como a matriz da peça muda, varia os tons de madeira, porque vem da natureza, então, dá esse degradê, né? De cores e de tons. Que legal. Sabe aquele teu terraço que você integrou, aquele terraço gourmet, que você integrou a sala, né? E naturalmente, para que a sua sala de estar ficasse mais ampla, você acabou transferindo a sua sala de jantar para o terraço gourmet. Eu fiz isso na minha casa. Fez, né? Eu fiz isso na minha casa. A minha sala não tem mesa de jantar. Eu uso a minha mesa do meu terraço e a gente integrou os ambientes e fez realmente. Eu acho que isso é uma tendência, né? É uma tendência. Do mercado imobiliário mesmo. E o legal é que aí você pode, naturalmente, para quebrar um pouco, deixar um pouco a questão do terraço, porque às vezes você vem com uma mesa de jantar padrão, né? Que você usaria na sala de jantar. Sim, super sofisticada, né? Aquela peça. E aí, no espaço gourmet, que você quer um pouco mais de leveza, né? Você vai receber as pessoas com mais descontração. A gente quer uma peça assim. Uma peça mais praiana. Uma peça que não deixa de ser chique, né? Exatamente. Uma peça chique. Ela tem a sua elegância. Ela tem o seu refinamento. Mas eu entendi o que você está falando. Não é aquela super mesa com tampo de vidro, vai, né? Com rodas, enfim. Mas ela casa super bem nessa opção, né? Ela vai ficar incrível aí na sua casa também. Maravilhoso. Olha, presta atenção nas cadeiras, no design da mesa, nessas linhas mais limpas, né? Retas, né? Também do aparador. E a possibilidade de usar as cores, né? Exatamente. Três padrões de cor na madeira. Demais, né? Tchau, tchau.